A Bênção do Pai permaneça conosco hoje e sempre. A mensagem está no mesmo livro de Palavras de Vidas Eternas. E ela desenvolveu um aspecto, um ensinamento de Jesus, do sermão evangélico, sobre não colocar remendo novo em vestido velho. Nós vamos pegar apenas dois aspectos bem específicos desta fala. O vestido velho são as nossas atitudes, nossas ideias, nossos conceitos, nossos preconceitos, nossa maneira de sermos que está arraigada em nós. Aquela hora que a gente bate no peito e diz, sou assim, vou morrer assim. Esse é o vestido velho. E quando ele rasga, não adianta botar remendo novo. Vai rasgar mais ainda. Remendo novo, como o nome já está dizendo, são novas atitudes, novos comportamentos, novas ideias, novos conceitos. E é exatamente este ensinamento que nós vamos tentar aprofundar na mensagem de hoje. Emmanuel, nessa mensagem, fala a mesma coisa daquilo que foi dito na preparação de ambiente. Sobre os sonhos desfeitos, as quedas, as desilusões, os fracassos. E a oportunidade de recomeçar-nos. E é justamente essa oportunidade de recomeço que nós vamos estar trabalhando. O poeta comentou sobre a pedra no meio do caminho. Todos nós temos pedras nos nossos caminhos. As pedras simplesmente são os problemas, os obstáculos, as dificuldades, os desafios que encontramos na nossa jornada, pelo nosso caminhar. São meros transtornos que precisam de esforço para serem solucionados. Que tipo de problemas? Afinal de contas, o meu problema tende a ser maior do que o problema do vizinho. A grama do vizinho sempre é mais verde. Ora, problemas podem ser, eventualmente, alguns boletos para pagar. Tem gente que tem fábrica de boleto. O sonho de muitos de nós é sermos boletos na próxima encarnação. Porque o boleto sempre vence. O boleto não perde. Desajustes familiares. Alguém já disse com propriedade que família é tudo igual, só muda de endereço. Briga, desavenço, desacordo, desentendimento, conflitos no ambiente familiar, levando a rupturas, separações e outros agravos. O problema da sociedade moderna, alcoolismo, drogas, tóxicos, viciações, psicotrópicos. Hoje em dia ainda temos alguns outros vícios mais recentes. Vício internet, vício pornografia, vício nas mídias sociais. De qualquer maneira, estão todos enquadrados no mesmo tipo de pedras. Desemprego tem sendo uma grande pedra na sociedade contemporânea, principalmente uma sociedade em rápido processo de transformação. E o vestido velho, se ele não mudar, ele vai sim ficar desempregado. Não tem jeito. Ou se adapta à mudança, ou vai ser vestido velho e vai se esfarrapar muito rapidamente com as transformações da sociedade. A autoestima virou quase que a bola da vez. O curioso é que a autoestima acaba vindo acompanhada de uma série de outras fragilidades, de uma série de outras dificuldades. A pergunta é saber se é a sociedade que é mais agressiva ou o indivíduo que verdadeiramente perdeu a capacidade de se autovalorizar, de se amar, de se cuidar e de se defender. E aí, quando eu não tenho essa capacidade, o mundo inteiro está contra mim. Tudo hoje em dia é ruim. Não pode falar mais nada e qualquer coisa que falar vira fobia. Vira agressão, vira chacota, vira desrespeito. Até que ponto? É a sociedade que está mais agressiva ou, de novo, é o sujeito que está abdicando, desistindo, perdendo a capacidade de se defender, de se impor. A própria emoção de ego implica na necessidade de afirmação. Como a regra do bom senso diz, tanto está errado a falta de ação, quanto está errado o excesso na resposta. A Aristóteles já ensinava que o caminho da sabedoria é o caminho do equilíbrio. Buda também ensinou a mesma lição. Violência sempre houve e sempre existiu. A diferença é que agora, com a quantidade de câmeras que nós temos na sociedade, a violência está exposta. Nós não temos mais violência hoje do que tínhamos no passado. A violência é inerente às sociedades. Apenas ela se fez mais evidente. Ela se tornou mais registrada. Ela acabou se tornando cada vez mais pública. Um problema que não fazia parte do passado e faz parte da nossa sociedade atual diz respeito ao problema de adoecimento. Numa sociedade onde as pessoas começavam a trabalhar com 8 ou 9 anos, tornavam-se adultos por volta dos 15 e 16, tornavam-se cidadão pleno, maduro, responsável aos 20, idosos aos 35 e falecidos aos 40, não tinha muito tempo para a doença. Agora, numa sociedade onde o cara com 30 anos ainda é considerado jovem, está na casa de papai e mamãe, ainda não assumiu responsabilidades da vida, e ele ainda tem para frente projetados pelo menos mais 50 anos de vida, é natural que o número de problemas de saúde aumenta. E, por fim, no meio desse emaranhado todo, a maior de todas as pedras, que é a sensação de isolamento. Afinal de contas, nós somos eu. E eu sou eu. Se eu sou eu, não tem nós. A sensação de solidão é inerente ao ego. E o ego tem que aprender a lidar com essa solidão. Cada um de nós entrou nesse mundo sozinho. Vai partir desse mundo sozinho. As minhas dores são minhas, não são de mais ninguém. Os meus problemas são meus, não são de mais ninguém. Eu mando na minha vida, eu dirijo a minha vida. É fácil falar isso na hora que eu quero ir para a farra. Mas na hora de carregar a pedra, na hora da dor, aí eu quero dividir a minha dor e a minha pedra com todo mundo. Dois pesos, duas medidas. Isso já estava condenado no Levítico, no Velho Testamento. Se eu vou usufruir dos meus risos, eu também tenho que estar preparado para dar conta das minhas lágrimas. Alguém já disse que a verdade é verdade, não importa onde ela esteja. Precisa apenas ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E assim é. Roque Balboa é um excelente personagem para a nossa temática hoje. Roque Balboa, ele nos dá algumas lições de vida significativas. Uma das maiores expressões de vida que nós podemos aprender com o Roque Balboa é que a vida, desculpa, a vida, o mundo, é sujo, é cruel, é malvado. Não se trata de quão forte nós somos. Não se trata do quanto nós vamos bater. O que importa é o quanto nós aguentamos apanhar e seguir em frente. Aqui é que está o diferencial. É aqui que separamos os campeões dos perdedores. Bater, todo mundo bate. Agora, quem aguenta ficar em pé? Quem aguenta absorver os golpes da vida e seguir em frente? E o campeão é aquele que vai aguentar os golpes da vida, vai absorver e vai seguir em frente. Portanto, a questão não é o quão forte se bate, mas o quanto se aguenta apanhar e seguir. Mas ainda, sabe que tem valor? Então vai em frente. Mas não aponta a dedo para ninguém, não bota a culpa em ninguém das quedas, dos fracassos, das decepções. Aqui não vale filosofia de Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. A minha vida está ruim por culpa do meu pai e da minha mãe, que não souberam cuidar de mim, não me deram educação e não me deram estômago. A vida está difícil, a culpa é do meu chefe. É um carcamano. Arranca o couro do trabalhador. A vida está ruim, a culpa é do político. Bota a culpa em todo mundo, mas não assume a própria responsabilidade. Nada de apontar dedos para ninguém. Todo mundo apanha. Todo mundo leva a pedrada. A diferença é quem vai saber o que fazer com as surras que está levando da vida. Como nós vamos absorver isso? Como nós vamos superar as pedradas da vida? André Luiz nos ensina em Sinal Verde, que depois de um problema, aguardar outros. Curioso é como a maioria de nós ainda insiste que a nossa vida deva ser uma novela. Passou o problema, depois é só final feliz. Não existe final feliz. Depois de um problema, vem outro. Isso quando não vem grudado já um no outro. É feito o trezinho. Não dá nem tempo de respirar. E aí, a gente vai fazer o que com os problemas? A gente vai pirar na maionese? É simples assim? Vamos surtar. Ah, eu não aguento os meus problemas. A própria fala já deveria chamar a nossa atenção. Eu não aguento os meus problemas. Mas, peraí, os problemas são de quem? Meus. Sou eu que tenho que aguentar. Sou eu que tenho que dar conta deles. Mas, ninguém. Ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Meus problemas são meus. Eu devo assumi-los. Eu devo abraçá-los. Eu tenho que aprender a conviver com eles. Eu tenho que aprender a solução, solucioná-los. E eu tenho que superá-los. O mesmo Roque Balboa fala, ninguém deve nada a ninguém. Curiosamente, ele fala isso para o cunhado. O polio. Que vive às custas dele. Quando o polio vai exigir alguma coisa. Ninguém deve nada a ninguém. E é uma verdade. A minha vida é minha vida. Então, ninguém me deve nada. Agora, eu devo a mim mesmo. Eu devo a minha obrigação de cuidar de mim. De me defender. De me posicionar. De superar os problemas e as dificuldades. Se nós surtamos por conta dos problemas, nós perdemos a saúde mental. Ninguém falava de saúde mental até 2019. Curiosamente, por causa da Covid, que era uma doença respiratória, todo mundo passou a falar em saúde mental. Como se ficar estressado fosse uma novidade no mundo. Como se ter problemas fosse uma novidade no mundo. Problemas nós temos. O problema não é motivo para nós perdermos a saúde mental. De uma forma genérica, saúde mental é a maneira como nós reagimos às exigências da vida. O modo como harmonizamos nossos desejos, capacidades, ideias e emoções. É a maneira como nós lidamos com as dificuldades. Basicamente, tem dois padrões polares de resposta emocional. Ou a gente surta, dá piripaque e tem crise estética como o Calvin, cada vez que a mãe falar não para ele. Ou a gente caminha pela vida como o Rádio. Ô vida, ô céus, ô tristeza. Quem não tem a cabeleira branca, provavelmente não conhece o Rádio. O Rádio é o famoso derrotado. O dia tocou o despertador, o Rádio já começou a reclamar. Um é depressivo, o outro é histérico-maníaco. Titio Freud descreveu os dois há mais de 120 anos. Ainda continuam sendo padrões recorrentes. O problema é que nenhum dos dois, nem mesmo na literatura freudiana, são considerados normais ou saudáveis. Surtar, perder a nossa saúde mental não é opção. Essa condição é minha, eu escolho, eu decido, está nas minhas mãos. Ninguém vai poder fazer nada por isso a meu respeito. Apenas eu posso lidar com esses eventos, com as pedras do meu caminho e aprender a equilibrá-las de uma forma saudável. Como o Roque nos ensinou, na vida ninguém é perfeito. Todos possuem limites. Não se pode ter tudo para todos. Na linguagem popular, não se pode agradar a gregos e troianos. Quem quer agradar gregos e troianos, está construindo a receita de catástrofe. Tem que fazer escolhas. Fazer escolha significa que vai abraçar um e se afastar de outro. Tem que escolher, ou abraça a cruz, ou abraça a espada. Não existe essa de eu não tenho escolha. Quem disse que não tem escolha, acabou de fazer uma escolha. Desistiu. E quem desistiu, já perdeu. Quem desistiu, já perdeu. Simples assim. Então, não existe a opção de tentar. É faça ou não faça. Não tem essa de eu vou tentar. Não, não tem nenhum por tentar. Faça. Escolha. Decida. Faça uma opção. Feita a opção, é só meter os pés no caminho e seguir a jornada. É fundamental aprendermos a lidar com frustrações e decepções. Qual é o problema da frustração ou da decepção? Só o Calvin, que é estérico, que não pode ouvir não da mamãe. Ele surda. O Calvin, quando tiver 18 anos, está drogado. Porque ele não pode ouvir não. Ele não pode ter uma decepçãozinha. Aí ele fica decepcionado e cai de boca na cachaça. Semana que vem, quando ele ficar decepcionado, ele vai fumar um cigarro de marofa. Na outra semana, quando ele ficar decepcionado, ele vai chegar uma carreira. Daqui a um mês, quando ele estiver decepcionado, ele vai estar morando na Cracolândia. Por que eu estou frustradinho, decepcionado, vou fugir do mundo? Frustração e decepção fazem parte da vida. São justamente as frustrações e as decepções que mostram os limites da vida. E todos nós temos que aprender a conviver com o limite. Faz parte da vida. A vida, ela é, por definição, delimitada. Definida. Aquilo que é delimitado tem limites. Aquilo que é definido tem um fim. Eu preciso conhecer os limites da minha vida. Os limites das minhas reais competências. Os limites das minhas reais capacidades. Os limites do que eu posso ou do que eu não posso. Certo estavam pais e avós antigos que educavam os filhos na base do não. Não. Você tem que aprender o seu limite. O seu lugar. Tenta se vender uma ilusão na sociedade que não se pode botar limites em nada. É proibido proibir. Não é o contrário. Proibido é não proibir. Porque se nós não fizermos isso com os nossos filhos, a vida vai fazer da maneira mais difícil. A vida é repleta de limites. Aceitar as mudanças de cada fase da vida. Tudo na vida muda. O filósofo Heráclito falou que a vida é um constante movimento. Tudo na vida muda. Não se banha no mesmo rio duas vezes. As águas são outras. As pedras rolaram. E o indivíduo que entra no rio amanhã não é o mesmo que entrou hoje. Até poste bêbado muda de lugar nessa cidade. Eu não quero mudanças na minha vida. Não existe isso. Vai mudar. Vai mudar. Pessoas vão entrar e pessoas vão sair. Situações boas vão terminar. Situações ruins vão chegar. Tudo na vida muda. Os antigos falavam que a vida é como uma roda. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. É necessário aprendermos a conviver com as mudanças. É o significado de sair da zona de conforto. Se está cômodo, se prepara. Porque se está cômodo, não tem como ficar mais cômodo. Significa que vai piorar. E se já está no fundo do poço, ótimo. Porque no fundo do poço só tem duas opções. Deita e espera a dama de preto chegar ou começa a subir. Se movimenta para sair. Não tem outra opção para quem está no fundo do poço. Tudo vai mudar. A vida vai mudar. E é justamente porque ele foi incapaz de lidar com mudanças que tudo na vida dele deu errado. Tudo na vida dele foi para pior. Simplesmente porque ele não aceitava as mudanças. Importa entender que nós temos que enfrentar os desafios da vida com equilíbrio. Problemas virão, pedras virão, dificuldades virão. Eu é que tenho que aprender a lidar com elas com dificuldades. Como falou André Luiz, depois de um problema superado, esperar novos. Quando nós perdemos esse equilíbrio, e ele depende única e exclusivamente de nós. Quando perdemos esse equilíbrio, nós começamos a trilhar o caminho do sofrimento. De novo, estarmos, de novo, a cultura jique. Segundo o titio Ioda, o medo é o caminho para o lado sombrio. Da depressão, das drogas, da falência, da violência, da criminalidade. Seja qual for o sombrio que nós tenhamos em mente. Medo de perder, medo de mudança, medo de que as coisas se transformem. Medo das transformações, das mudanças naturais da vida, leva raiva. Para quem não está preparado com isso. Para quem acha que a vida é uma linha horizontal estável. Raiva acumulada gera ódio. Porque o indivíduo começa a se sentir impotente. E isso começa a alimentar sentimentos de ódio. Ódio contra fulano, deutrano, ciclano. Ódio contra uma situação. Ódio contra um contexto. E aqueles que são levados a agir pelo ódio, geralmente agem de forma errada. Por isso que o ódio leva ao sofrimento. Daí a grande lição do Ioda. Treinar, deixar partir de si, tudo que mais teme perder. Na roça, tinha um ditado antigo que dizia que quanto mais se aperta, mais vaza entre os dedos. E isso no ambiente doméstico é significativo. Porque é um contrassenso a mamãe dizer que quer ver o Júlio desenvolver e a mamãe sufoca o Júlio dentro de casa. Não vai sair porque lá fora é violento. Não vai sair porque lá fora acontece isso. Não pode por causa daquilo. Desenvolver. O significado da palavra é desembrulhar. Não se protege sufocando. Se protege deixando seguir adiante. A maneira de desenvolver é aprender a lidar. Ah não, meu filho não vai sofrer o que eu passei. Quando eu tinha a idade dele. Então ele também não vai crescer. Ele também não vai crescer. Quem não vai quebrar a cara, ele não vai apanhar da vida. Aí quando ele apanhar, ele não sabe reagir. Ele tem que começar a apanhar da vida desde cedo. Para aprender o significado das coisas. Alguém com propriedade já falou. Pai rico, filho remediado, neto pobre. Porque o único dos três que trabalhou, enfrentou dificuldade na vida para ganhar dinheiro, foi o primeiro. Ah não, meu filho não vai precisar trabalhar tão duro quanto eu que eu vou deixar para ele. Preocupa não, ele vai perder. Ele vai perder, ele não sabe valorar o dinheiro. Ele não trabalhou para aquilo, não conquistou aquilo. Ele tem que dar as cabeçadas dele para crescer, para aprender. Não se pode empreender. Nós temos que treinar, deixar partir tudo aquilo que mais temos medo de perder. Eu costumo falar com a dona encrenca, que quando eu estou com ela, eu só estou com ela. Correto? Eu passo a maior parte dos dias e a maior parte da semana fora de casa. Então eu não estou com ela. Agora, quando eu estou com ela, eu estou 100% com ela. Eu não estou com celular, eu não estou com mídia, eu não estou com amigo, eu não estou com aquilo, eu estou com ela. E aí eu aproveito cada minuto, cada instante com ela. Porque eu sei que depois eu vou sair de casa e vou ficar sem ela. 12, 24, 36 horas, às vezes mais. E da mesma maneira que ela levou mais de 30 anos para entrar na minha vida, em algum momento nós vamos nos separar. E como em algum momento nós dois vamos nos separar, enquanto isso não acontece, eu aproveito um máximo o tempo que estamos caminhando juntos. As pessoas caminham pela vida como se elas não fossem perder nada, como se não fossem haver separações, rupturas, desavenças. A toda hora alguém está entrando na nossa vida e alguém está saindo. Nós não estamos preparados nem para acolher e muito menos para nos despedir. A acolhida geralmente é rude e determinada por questões prosaicas, questões sensuais. E a separação é vista como se fosse a maior catástrofe. Sendo que é a coisa mais previsível da vida. Quando estamos com alguém, temos que estar 100% com essa pessoa. Aproveitar esse momento. Você sai de casa de manhã, não sabe se vai voltar à noite, vai sair de casa brigado, de mau golo, de pico com a pessoa, é atropelado no meio da esquina, não volta nunca mais para casa. E aí? Agora não tem mais o que fazer. Tem que aproveitar cada momento, como se literalmente aquele momento fosse o último. Pedras, problemas, obstáculos, desafios, todos nós temos. A vida não é uma competição de problemas. Nós não estamos aqui competindo para ver quem tem o maior problema. Então, é preciso fazer o quê? O que nós vamos alterar neste ciclo? Como ensinou o zoológico e sambista paulistano, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Não adianta permanecermos reclamando. A nossa luta é conosco mesmo. A nossa luta não é contra os outros, não é contra o mundo lá fora. A nossa luta é aqui dentro. O bom combate é travado aqui dentro. O bom combate, na expressão paulina, é a minha luta contra o meu próprio ego. Contra os meus hábitos alimentares pouco saudáveis. Contra o estudo negligenciado. O trabalho adiado. O comportamento negativo. E as pessoas tóxicas que eu insisto em manter na minha vida. Depende de mim corrigi-los. E ratificando a fala do mestre ouro, não tente. Faça. Vamos tirar o não posso do nosso vocabulário. Sinônimo de não posso é eu não quero. Porque quem quer, faz. Eu uso o não posso como um eufemismo para eu não quero. Ah, vai dar trabalho para dar uma canseira. Ah, então eu não posso. Não quero. Quem quer, não considera nessa perspectiva. Portanto, a opção é uma só. É a opção do Baldoa. Então, insistir, resistir, persistir. Jamais desistir, jamais entregar os pontos. Insistir, resistir, resistir, persistir. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, recomeça. Ou, para quem gosta de palavras da moda, vamos aprender a sermos resilientes. Mundo corporativo, a palavra da moda, o empresário que as empresas querem, o gestor que as empresas estão procurando é o gestor resiliente. É o gestor que está acostumado a lidar e a superar com os problemas, com as dificuldades, com os fracassos. Resiliência, em termos físicos, é a capacidade de um corpo que sofreu deformação elástica, retomar a mesma forma. Aplicado a psicologia, é a habilidade de enfrentar e superar os obstáculos da vida. É óbvio que depois que a gente apanha, depois que a gente cai, depois que nós fomos machucados, nós vamos sair com cicatrizes. É óbvio. E as cicatrizes, elas fazem a diferença entre quem sobreviveu e quem não sobreviveu. O animal mais ferido é o animal ferido. Porque o animal ferido, ele sobreviveu. Ele vai lutar no dia seguinte. Quem não tem cicatrizes, já perdeu. Está fora da luta e não sabe. A nossa vida é literalmente apontada pelas nossas cicatrizes. Porque cada cicatriz que nós temos, ela dá testemunho de uma superação. Não tem nada errado em ter cicatrizes. Errado é não deixar a ferida cicatrizar. Porque todas cicatrizes. Porque todas cicatrizam. Tempo é remédio para tudo. Tudo cicatriza. Tudo passa. E essa capacidade é o que denota a propriedade de resiliência. Resiliência é a arte de recomeçar. Nietzsche, um dos filósofos menos compreendidos da sociedade, ele tinha uma perspectiva muito otimista do homem. Nietzsche, ele vai falar do super-homem. O super-homem do Nietzsche não usa cueca por fora da causa. O super-homem do Nietzsche é o indivíduo que tem a capacidade de afirmar a sua existência. É o indivíduo que trabalha pelo autocrescimento. Que supera a si mesmo. Que busca a própria excelência. Que descobre a sua singularidade. E um processo que promove transformação e realização. Esse é o super-homem Nietzscheano. É o indivíduo que é capaz de superar ele mesmo. Ontem eu era assim, hoje eu sou melhor do que ontem. Ontem eu caí, hoje eu estou em pé. Ontem eu não consegui, hoje eu me superei. Porque o super-homem Nietzscheano é um indivíduo extremamente proativo que está sempre em busca do melhor de si mesmo. Numa palavra estotélica, ele está sempre se atualizando, sempre se melhorando. Nasci assim, vou morrer assim. Então você não é super-homem. É um fracassado. É um fracassado. Está do mesmo jeito. A vida está passando e está parada do mesmo jeito. Não muda, não melhora, não evolui. A vida anda pra frente. O relógio vai pra frente. O calendário vai pra frente. Tudo passa. Como é que o sujeito quer ficar cristalizado naquela bolha de ideias, conceitos, valores, atitudes? Tem que mudar. Precisa romper a bolha. As pedradas da vida são justamente para fazer isso. Quebrar essa bolha onde nós estávamos enclausurados. Para permitir, a exemplo que acontece com alguns animais, que nós rompamos a casca na qual estávamos encerrados e abramos-nos para a vida, superemos a nós mesmos, superemos as nossas dificuldades, problemas. Não existe coisas difíceis na vida. O que nós chamamos de difícil é aquilo para o que eu não investi o tempo e o trabalho necessário. Qualquer coisa que eu não tive a disposição de investir tempo e trabalho suficiente, ela vai ser difícil. Um problema de matemática, de física, uma prova da faculdade, uma transação comercial, um relatório cobrado pelo chefe, uma relação amorosa que não flui. Simplesmente nós estamos investindo o tempo e o tempo e o esforço necessário na superação daquele obstáculo. Para o Nitz, não existe problema de superar, existe simplesmente um indivíduo que não busca transformar, transcender a si mesmo. Ser resiliente. Ser resiliente implica em desenvolvermos a capacidade de adaptação. Nós temos que nos adaptar. Tudo muda. Se tudo vai mudar, eu tenho que me adaptar às mudanças. O mundo não vai se adaptar a mim. O emprego não vai se adaptar a mim. Os vizinhos não vão se adaptar a mim. A minha esposa não vai abdicar da vida dela para se adaptar a mim. Ninguém vai viver em função das minhas opções, das minhas escolhas. Então sou eu que tenho que me adaptar ao mundo. Sou eu que tenho que me adaptar à vida. Esperar que as coisas sempre terminem bem. A noite está fria, está noite, está escuro. Amanhã vai ter sol brilhando. E para quem está reclamando do frio, lembra que daqui a quatro meses você vai estar reclamando do calor. Vai continuar seguindo pela vida, só reclamando do frio, está calor, reclamando do calor. Está seco, reclama que está seco. Está chovendo, reclama que está seco. Aproveita cada momento, aproveita cada momento, aproveita cada momento, cada circunstância, cada oportunidade. Está frio, vamos curtir o frio. Bebida quente, fundi e colchão. Está calor, vamos aproveitar o calor. Caipirinha, cerveja gelada e praia. Mais fácil adaptar do que reclamar. Criar emoções positivas em épocas de crise. Porque a crise, o problema, o obstáculo, a dificuldade, ele está ali para provar a minha capacidade. Eu tenho que aprender a enxergar isso como uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de evolução. Uma oportunidade de superação. Uma oportunidade de ir adiante. Provar que eu posso mais. Eu sou o mais. Aprender com as experiências da vida. Santânia, um filósofo do século XX, com viés político, falava que as nações, assim como os homens, estão condenadas a repetirem os erros do passado, quando se esquecem da própria história. Assim como os homens. Porque todos nós conhecemos indivíduos que fazem a mesma besteira três, quatro, cinco, seis vezes. Ah, eu não dou sorte na vida. Não, tem nada a ver com sorte. Erro a gente faz uma vez. A segunda não é erro. É burrice. Quem não é aprendido com a primeira. Quem aprendeu com a primeira não repete a segunda. Muda a atitude. Muda o comportamento. Muda a escolha. Alvar Edson, quando foi perguntado sobre a invenção da lâmpada, ele disse que mais importante do que aprender a fazer uma lâmpada, foi aprender novecentas maneiras de não fazer uma lâmpada. Todas as tentativas erradas, querendo, agora não dá certo. Tem que mudar. O erro, ele tem a finalidade de nos ensinar. Não é fazer isso de novo. Da próxima vez, faz diferente. Saber se defender é inerente à nossa condição egóica saber se defender. Os obstáculos existem. E está em nós a força para nos defendermos. cuidar de nós mesmos. Temos uma sólida autoestima. O meu amor próprio a mim, mais de mim mesmo, não depende de ninguém. Se eu ficar dependendo da minha autoestima, do Facebook, do Twitter, dos seguidores, dos likes, da turma que posta legal, está mal de vida, né? Porque eu estou abdicando da minha vida e colocando tudo na mão dos outros. Eu estou deixando de ser um adulto responsável e estou querendo voltar a ser um bebê de fraldas. Onde os outros têm que cuidar de mim, limpar as minhas cargas. Não é por aí que a coisa funciona. Ser resiliente é justamente esse trabalho de autossuperação. lidarmos com nós mesmos, superar os nossos limites, as nossas dificuldades. Nós somos as escolhas que fazemos. Tudo na vida caminha para a frente. Nossa memória, nossa história de vida é o retrovisor. Eu olho para o retrovisor para ver de onde eu vim, de onde eu estava e o que eu fiz. Mas a minha atenção tem que estar na frente. Para evitar os erros, trazê-los. E quando eu olho para frente, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Einstein já ensinou que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Se eu estou marcando o passo na minha vida, a minha vida não vai mudar. Se eu estou fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, há semanas, dias, anos, a minha vida não vai mudar. Ela provavelmente vai até piorar. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que me mudar. O mote da doutrina espírita é reforma íntima. Reforma íntima significa que quando eu voltar aqui, daqui a seis meses, eu não posso mais ser o mesmo que eu sou hoje. E os senhores não podem ser os mesmos. Daqui a seis meses, nós temos que ser pessoas diferentes, com novas ideias, novos valores, novos conceitos, novos princípios, novas cicatrizes, que vão estar apontando as nossas novas conquistas. Recomeçar é uma bênção divina. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar a cada dia. Como nos ensinou o querido Chiquinho, nenhum de nós pode voltar atrás e escrever um novo começo. Mas todos nós, a partir daqui, podemos começar a escrever um novo final. Então, vamos começar a escrever um novo final para a nossa vida. É nossa vida. Está em nossas mãos. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Temos que cuidar de nós mesmos e escrevermos o final que desejamos para cada um de nós. Com responsabilidade, com discernimento, com consciência e dentro dos limites realistas das nossas possibilidades e facticidade de vida. Recomecemos a cada dia, porque Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa a cada momento que o despertador toca. Saibamos aproveitar esse despertar. Mestre Amado, nós te agradecemos, Senhor, a noite proveitosa que tivemos, para que tenhamos a consciência de nossos atos, para que aprendamos a todo dia, Senhor. E pensar que hoje queremos ser melhores do que fomos ontem. Mas amanhã, Senhor, com conhecimento, com experiência e com abençoados, a inteligência dos companheiros que nos trazem os ensinamentos no passado, no presente. Nós queremos saber fazer uso e te rogamos, Mestre, para que este uso possa fazer de nós melhores amanhã. Se conosco em todos os dias, para que tenhamos forças, para que possamos ser fortes dentro dos limites de nossa fraqueza. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Se conosco, Senhor, agora e sempre.